A campanha nacional de vacinação contra a gripe foi prorrogada. O prazo que terminaria no dia 15, agora vai até 22 de junho. Em entrevista coletiva, o ministro da saúde, Gilberto Occhi, afirmou que o governo está preocupado principalmente com a vacinação das crianças, que atingem a menor taxa de cobertura do público-alvo na maior parte das localidades. Mais de 11 milhões de pessoas incluídas no público-alvo ainda não se vacinaram. Veja como foi a entrevista. Convidamos todos vocês hoje para a gente fazer uma apresentação em relação à vacinação contra a gripe. E dessa forma temos os dados atuais de todos os estados por região e à medida que nós estamos tomando a partir deste momento com essas apresentações. Então, baixa vacinação contra a gripe, acende alerta para o inverno. Nós tivemos o cuidado, a doutora Carla, pelo PNI, de fazer toda a programação juntamente com o comitê técnico assessor de imunização para que a gente pudesse ter uma avaliação dos dados de todos os estados e municípios, para que a gente pudesse disponibilizar o quantitativo de vacinas para todo o país. Mediante essas informações, foram adquiridas 60 milhões de vacinas para atingir um público-alvo prioritário, que seria de 54 milhões. Aqui na nossa demonstração, temos 77% neste momento, com apenas Goiás, Amapá e Ceará que atingiram a meta de 90%. Então, nós temos 77% a nível de Brasil. Podemos observar que o estado de Roraima tem 53,6% neste dado e o Rio de Janeiro com 57,3%. São os estados que chamam mais atenção nessa apresentação inicial. Bom, então a campanha da vacinação contra a gripe, ela será prorrogada até o dia 22 de junho, mediante esses dados que a gente apresentou inicialmente. Em todo o país, 11,8 milhões de pessoas do público-alvo ainda não se vacinaram. No total, 42,6 milhões de doses da vacina foram aplicadas. E a meta do Ministério era de vacinar 54,4 milhões de pessoas. E a campanha deste ano iniciou no dia 23 de abril, como a gente havia anunciado anteriormente. Bom, casos e mortes por influência mais que dobraram em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo a gente falar de alguns tipos de vírus para a gripe de extrema importância, que realmente tem uma certa letalidade em determinados casos, a gente ainda não teve uma cobertura vacinal que a gente desejava. Então, neste ano foram registrados 2.715 casos de influência, mais que o dobro do mesmo período do ano passado, que foi de 1.227. As mortes também dobraram, são 446 óbitos contra 204 de 2017. A vacina estava disponível gratuitamente em todos os postos de vacinação do país. E aqui a gente vai começar a fazer a demonstração para o região. Então, nós temos no sudeste 71% de cobertura vacinal da gripe. E o mais importante é que, dentro dos grupos prioritários, no público-alvo, a gente observa aqui que, no caso das crianças, a gente tem o menor quantitativo de cobertura vacinal, 59,95%. Preocupante, assim como também aqui no sudeste, 54% das gestantes. Então, esse alerta é o que a gente faz para que realmente esses grupos tenham ainda como procurar os postos de vacinação para efetuar, então, a sua imunização. Aqui, o Rio de Janeiro foi o que menos vacinou na região sudeste. Então, a gente faz um comparativo de todos os estados que compõem o sudeste e a gente vê o quantitativo de vacina distribuída, o público-alvo, as doses aplicadas e a cobertura vacinal. Então, no caso aqui do estado do Rio de Janeiro, foram distribuídos 5,7 milhões e 600 vacinas, com um público-alvo de 4,552 milhões. Então, sempre a gente tem um estoque de reservas a ser encaminhado para essas regiões e a gente tem o quantitativo de 57,9% de cobertura vacinal apenas nesse estado. Passando para a região norte, registramos, então, 72% da cobertura vacinal da gripe. E, o mais importante, a demonstração também de crianças com 61,62% da cobertura. E gestantes, novamente, aqui, com 68,88% nessa região tão importante aqui do país, em que a gente tem uma estratégia, né, doutora Carla, de encaminhar as vacinas com uma certa antecedência para essa região, devido às condições de logística que apresentam os estados da região norte. Bom, Roraima foi o que menos vacinou na região norte. Então, nós temos também aqui o demonstrativo das distribuições de vacina do público-alvo, de doses aplicadas, e a cobertura vacinal. Aqui, a gente denota, né, 53,59% de cobertura no estado de Roraima, mesmo com todas as atividades que a gente tem desenvolvido nessa região em decorrência da entrada de venezuelanos. Região sul, registra 81,3% de cobertura vacinal da gripe, é um quantitativo um pouco melhor, mas, no entanto, ainda fora do que a gente tinha estimado. Então, novamente, observamos aqui 62,2%, é a cobertura menor existente também de crianças, cuja idade varia aqui, de seis meses até cinco anos de idade. Gestantes, também, o mesmo tipo de comportamento das outras regiões do país na questão da cobertura. O estado que apresentou uma menor cobertura vacinal foi o Rio Grande do Sul, que são só três estados, dá para a gente verificar tranquilamente como é que ficou essa distribuição e o quantitativo de cobertura vacinal, que aí, no caso do Rio Grande do Sul, ficou em 77,82%, havendo uma necessidade ainda de uma implementação e melhora na condição dessa cobertura. região Nordeste, registro 84% de cobertura vacinal da gripe, sendo que as crianças continuam sendo ainda a menor cobertura presente, assim como os gestantes. Então, 72,12% de crianças têm apresentado a menor cobertura vacinal também na região Nordeste. Sergipe foi o que menos vacinou na região Nordeste, com 78,01%. Região Centro-Oeste, registro 91,4% de cobertura vacinal da gripe. E aí, então, na região Centro-Oeste, repetindo, 91,4% da cobertura vacinal da gripe. Aqui é uma demonstração que os indígenas são os que menos vacinaram na região Centro-Oeste, Então, nós temos uma cobertura vacinal do público-alvo demonstrada aqui neste gráfico, onde nós temos crianças ainda com 76,9%, trabalhadores de saúde, nós tivemos 104,35%, e os indígenas com 74,1% dentro desse levantamento. Mato Grosso do Sul foi o que menos vacinou no Centro-Oeste, Então, nós temos todos os estados aqui, com o demonstrativo do estado de Goiás, que teve o início da campanha, antes dos demais, em decorrência de vários casos de gripe que nós tivemos com alguns óbitos. Então, por decisão do ministro, em conjunto com toda a equipe da SVS, houve a decisão de antecipar a vacinação nessa região, e é onde a gente teve um percentual de 103,63% das pessoas vacinadas. Mato Grosso do Sul, com 81,67%, apresentou até um percentual alto, mas ainda não dentro do que a gente tinha programado como ideal para a cobertura vacinal de todo o país e dos estados, de uma maneira geral. Bom, a escolha dos grupos prioritários segue a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Então, como eu havia dito no início, o grupo de assessor técnico do Ministério da Saúde, do PNI, determina, então, a escolha dos grupos prioritários, e aí, então, nós temos esse público e a estimativa já elaborada e, logicamente, comunicada a todas a imprensa, e, principalmente, aqui dentro do Ministério, para que a gente possa fazer a divulgação. Então, o período da campanha terá a prorrogação até o dia 22 de junho, com esse público-alvo, que eu havia falado, e a estimativa que a gente tem de alcance para esse período. Então, a gente observa aqui, ainda, o caso de idosos maior de 60 anos e crianças de seis meses a menos de cinco anos. Bom, a partir do dia 25 do 6 de junho, poderão ser vacinados outros grupos etários, como crianças de cinco a nove anos, adultos de 50 a 59 anos, e a vacinação desse público dependerá da disponibilidade da vacina no município. Então, todo o estoque restante terão esse público que a gente está comunicando a vocês, que tem um percentual muito alto de casos também destinados nesse período de inverno. Aqui, apresento no período de inverno. A vacina é uma das medidas mais efetivas para a prevenção da gripe. Sempre é importante a gente destacar que o vírus usado na vacina é inativado, portanto, não é possível pegar a gripe pela vacina. Então, muitas pessoas têm o hábito de falar que tomou a vacina e adquiriu a gripe. Então, isso não é verdadeiro e a gente sempre tem que ressaltar a grande importância da vacina e, logicamente, a imunidade que ela proporciona. Bom, então, a vacina é segura. Em geral, reações adversas são leves, como dor, sensibilidade no local da injeção. E pessoas que têm alergia severa ao ovo, a proteína do ovo, devem procurar o seu médico para orientações. A vacinação reduz hospitalizações e mortalidades causadas pela influência. Então, os estudos demonstraram que a vacina pode reduzir 32% a 45% o número de hospitalizações por pneumonia, que é o agravamento que nós temos normalmente, principalmente nos grupos prioritários. 39% a 75% da mortalidade pode ser complicações devido ao vírus da influência. aos vírus da influência. São vários vírus que a gente tem ali, três tipos de vírus. Hábitos diários são fundamentais para prevenir a gripe. Nas outras apresentações, o ministro sempre destacou muito nessa questão dos hábitos diários, que são fundamentais. cuidados com a higiene que podem prevenir a gripe. Então, lavar as mãos e higienizá-las com frequência, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir, evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar, não compartilhar os objetos de uso pessoal, como talheres, platos, copos e garrafas, e manter os ambientes bem ventilados. Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da gripe. Então, era isso que a gente tinha que destacar na apresentação, principalmente destacando a prorrogação até o dia 22 de junho, para que a gente possa ter uma maior cobertura vacinal em todo o país, como a gente via proposto quando a gente fez toda a programação através do Programa Nacional de Imunização. Obrigado. Quero cumprimentar aqui a todos, doutora Carla, o Mauro, presidente do Conasemes, e o secretário Osney. E o nosso pedido para vocês, da imprensa, cumprimentá-los, mas é no sentido de nos ajudar a que esse percentual possa ser elevado. Nós tivemos, recentemente, a greve dos caminhoneiros, que aí prejudicou, sobre todos os aspectos, o funcionamento natural da atividade econômica no Brasil. as pessoas tiveram dificuldades de se locomover também. Então, nós tínhamos, naquele momento da greve, nós tínhamos dito que, automaticamente, nós estávamos prorrogando até o dia 15, para que a volta à normalidade pudesse proporcionar uma retomada das pessoas irem aos postos de vacinação, que estão espalhados pelo Brasil. fizemos aquele dia D, que foi importante, ali teve um incremento de vacinação, mas os nossos levantamentos na data de hoje, acho que foi mostrado aqui, apresentam um resultado de 76% da vacinação do nosso público, alvo. E aquilo que mais nos preocupa e nos preocupou no ano passado são as crianças. por que esse grupo tão extenso de pessoas, especialmente aqui, crianças, gestantes e idosos, que correspondem a um número significativo do nosso público-alvo? Por que essas são as pessoas com uma imunidade menor do que as demais? Então, as crianças até 5 anos, de 6 meses a 5 anos, e os idosos acima de 60 anos, eles têm essa imunidade mais reduzida, e isso exige uma prevenção cada vez melhor através da vacinação. Então, o nosso apelo aqui a vocês, aqui, vocês possam dar um destaque, porque a vacinação, como a saúde, de uma maneira geral, é uma responsabilidade de todos. não basta que o governo federal disponibilize a vacina, nós estamos falando aqui de 60 milhões de doses de vacina, não basta que o Estado distribua para os municípios, e não basta que os municípios coloquem à disposição da população a vacina dentro desses postos de atendimento para vacinação. É necessário que a população também se interesse em fazer isso, que perceba o risco, inclusive, de morte por complicações da gripe. Então, isso acontece. E o que nós, às vezes, olhamos, e o ano passado nós percebemos isso, com os desempenhos por grupo, no ano passado, foi que as crianças foram o menor índice de vacinação nesse país, 75%, se não me engano, enquanto os idosos passaram de 95%. Então, por que acontece isso? Consciência, autonomia para ir a um posto de saúde, e as crianças não têm isso. Então, elas dependem dos responsáveis, dos pais, dos avós, de quem é responsável. E o apelo que nós fazemos à imprensa é nesse sentido, de chamar a atenção da necessidade dessa consciência das pessoas que são responsáveis, não só pela área da saúde, mas também pela população de uma maneira geral. Por isso que nós estamos prorrogando mais uma semana, improrrogável a partir da semana que vem, que é na próxima sexta-feira, dia 22, nós acreditamos que com essa oportunidade conversamos com o presidente Mauro do Conasemes, que concordou plenamente com essa prorrogação. Não é nossa intenção prorrogar, não é nossa intenção, mas a gente acaba tendo uma demanda cada vez maior, mas nos preocupa muito regiões do Brasil e alguns estados do Brasil, igual vocês viram aqui, estados de uma população gigantesca, como São Paulo, Rio de Janeiro, com percentuais muito abaixo da média que o Brasil já vacinou de 76%. Regiões como a região norte, que também tem uma influência grande e que tem uma dificuldade grande de distribuição, mas que nós conseguimos fazer chegar dentro do período todas as doses necessárias a essa população. E muitas vezes, como me disse aqui o presidente Mauro, muitas vezes a família não leva a pessoa a ir a um posto de saúde tomar uma vacina. Então, o grande apelo nosso é esse, é com esse objetivo que nós estamos querendo sensibilizar cada vez mais a população para que ela possa ir procurar nos postos de vacinação espalhados em todas as cidades, não está faltando vacina em lugar nenhum do Brasil. E exemplos como eu hoje conversei com parlamentares da região norte, especialmente de Oroima, que é um estado que vem recebendo migrantes da Venezuela e que nós levamos até uma dose extra, um volume extra de vacinas para a gripe para suportar até o venezuelano, a criança, o idoso, a grávida venezuelana que está entrando no Brasil. Mas a gente percebe que a própria população não está sendo vacinada e não é por falta de vacina. Então, esse é o grande desafio que nós temos, voltando sempre a falar que saúde é uma responsabilidade de todos. eu não posso obrigar, não posso obrigar a tomar a vacina, mas a consciência é que vai fazer com que nós tenhamos essa condição de melhorar os índices, evitar as doenças, evitar internações. Nós vimos aqui o quanto de pneumonia que é gerada por esse tipo de vírus que pode levar, inclusive, à morte. Então, esse é o grande apelo, por isso que a gente agradece a vocês estarem vindo, vou passar a palavra aqui para o doutor Mauro, do Conasemes, para que ele também possa fazer a observação, mas o nosso grande pedido é nesse sentido. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria apenas cumprimentar as palavras do ministro, já cumprimentando o doutor Carlos, o Osney e o ministro Gilberto, dizer que esse grupo prioritário, menores de cinco, menores de cinco anos, idosos, os pacientes com doenças crônicas, as gestantes, tem mais uma semana de oportunidade. Oportunidade essa que não é dada ao restante da população. Se nós tivéssemos 200 milhões de vacinas, nós estaríamos disponibilizando para todos os brasileiros. Mas, como não temos capacidade e como é preciso estabelecer grupos de risco, foi estabelecido grupos de risco, mediante critérios epidemiológicos, e esse grupo teve a sua prioridade. Nós estamos dando mais uma semana de prazo para que essas pessoas procurem as unidades de saúde. Eu, como secretário municipal de saúde, representando um conjunto de secretários nas nossas unidades de saúde, que tem vacina, que tem população, que tem as equipes preparadas para vacinar, que as nossas equipes estão fazendo busca ativa. A todo momento chegam mães com crianças de 6, 7, 8 anos querendo vacinar, a todo momento chegam pessoas de 55, 56, 57, 59 anos para vacinar e nós estamos dizendo não, porque tem um grupo de pessoas selecionadas como prioritárias para receber a vacina. Então, eu queria chamar a atenção dessas pessoas, principalmente das mães, dos pais menores de 5 anos e das gestantes, porque, como foi apresentado, nós tivemos mais de 400 mortes no país. Então, é uma doença que mata e, depois, chorar, depois que acontece, não adianta nada. Então, a vacina está disponível, as equipes estão disponíveis, estão fazendo busca ativa e nós estamos, muitas vezes, encontrando um não, não quero vacinar, não vou vacinar. Então, é um apelo que nós fazemos e dizer claramente para esse grupo, que é prioritário, que tem prioridade na vacina, que, a partir do dia 22, eles perdem a prioridade, porque outros grupos vão entrar e, com certeza, rapidamente, a vacina vai acabar, porque é um grupo muito grande de pessoas que estão ansiosas pela vacina e que estão batendo nas nossas portas como gestores municipais. Então, não percam a oportunidade, é importante que todos vacinem. Nós estamos fazendo um trabalho muito forte com as nossas equipes, inclusive, em muitas regiões, em muitos municípios, trabalhando fora do horário, ampliando o atendimento ao final de semana, para colocar à disposição essa importante ação de saúde para a população. Eu só gostaria de complementar que, fora do público-alvo, nós temos um montante de pessoas, como o Mauro disse, que normalmente procuram para se vacinar. E, logicamente, o Comitê Técnico, o assessor, quando ele trabalha na questão dos grupos prioritários, ele tem todos os dados epidemiológicos necessários para dizer a condição imunitária de cada um desses grupos. Fora desse público-alvo, nós temos o Ministério da Saúde adquiriu o antiviral, o Zetamivir, para que ele possa ser utilizado nos pacientes que venham adquirir o vírus da gripe. E, nesse caso, há necessidade que realmente as unidades básicas de saúde que receberam, isso foi distribuído para todo o Brasil, para que essas pessoas podem ter acesso a esse medicamento e, logicamente, dentro das 48 horas do início dos sintomas, possam realmente receber o medicamento e, logicamente, o tratamento ser eficiente. Então, eu gostaria de alertar que, normalmente, as pessoas perguntam, e o Ministério da Saúde se precaveu, não só da vacina, mas também do antiviral, para que a gente pudesse atender os casos que estão fora do grupo prioritário. pode abrir para perguntas. Boa tarde, ministro Lígia, do Jornal Estado de São Paulo. Eu tenho algumas perguntas, algumas coisas básicas. Primeiro, eu só gostaria de saber qual que é o índice considerado ótimo de vacinação? Qual do público-alvo? A Organização Mundial recomenda 80%. Vocês se lembram que, até dois anos atrás, nós trabalhávamos com 80%. Então, é o ideal. No entanto, como nós já vimos muitos anos atingindo a meta de 80%, nós achávamos que era o momento de a gente avançar nesta meta. Uma vez que a gente distribuí vacina para 100%, não tem porquê todo ano ficar só vacinando 80%, porque a gente já tinha atingido a meta. Então, a nossa meta de 90% é uma meta ainda mais ousada do que a própria recomendação da Organização Mundial da Saúde. Então, no sentido de que conseguimos alcançar 80%, nós queremos avançar e chegar a 90% de forma homogênea. Se vocês repararem, a maioria dos estados, a maioria já está em 80%. Então, comparando com outros anos, a gente já teria batido a meta. Mas nós acreditamos que nós temos sim capacidade de vacinar 90%, porque, há alguns anos, a gente já conseguiu atingir a meta de 90% e é possível continuar atingindo essa meta, porque, quanto mais pessoas nós vacinarmos acima da meta, mais nós vamos estar com a população devidamente protegida. E lembrando que o Ministério da Saúde distribuiu vacina para vacinar 100% da população alvo. Então, se nós pensarmos, nós deveríamos ter 100% da população alvo sendo vacinada e não só 80%. Então, nós queremos sempre avançar mais nas metas. Agora, doutora Carla, a que a senhora atribui essa baixa adesão de gestantes e de crianças menores de 5 anos? e gostaria também de saber se essa vai ser, com essa prorrogação, vão se completar dois meses, serão dois meses de vacinação. Se essa vai ser a vacinação mais longa da história da gripe ou não, ou seja, isso já aconteceu em outros anos. Não, nós já tivemos anos. O que acontece com a vacina de influência? Acho que a gente tem que entender o fenômeno sazonal da doença. No ano que nós temos baixa sazonalidade, baixa circulação, a população parece que acha que não precisa ser vacinada. Nós podemos dar o exemplo de Goiás. teve uma antecipação na circulação do vírus, um elevado aumento de casos e é o Estado que está com 100% de cobertura, porque a população parece que fica apavorada e só busca vacina quando a imprensa fica falando o tempo todo que tem casos e óbitos. Então, mesmo que se a gente comparar este ano com o do ano passado, que tem um maior número de casos, ainda é muito menor do que em 2016, quando foi o segundo ano depois da pandemia com o maior número de casos. Vocês se lembram que houve uma grande corrida pela vacina e foi o ano que nós atingimos uma meta de 95% de cobertura vacinal. Então, quando a imprensa fala pouco da doença, quando não se tem a notícia de óbitos acontecendo com o meu vizinho, com o meu amigo, com o meu parente, parece que a gente não se preocupa com a vacinação. E muito pelo contrário, nós temos que continuar vacinando, porque nós ainda não entramos na sazonalidade da doença, efetivamente. O inverno começa agora em julho e este ano nós ainda estamos com um fenômeno de pouca baixa temperatura. Nós ainda não estamos dentro do inverno. Então, você tem ainda um calor muito grande e uma baixa circulação do vírus de influência. E aí parece que a população procura menos. Essa questão da criança é um fenômeno que nós estamos analisando. Eu acho que não é só com a vacina de influência. Nós estamos começando a ver outras vacinas também com baixa cobertura e nós precisamos entender que fenômeno é esse que está acontecendo. Eu atribuo ao próprio sucesso do Programa Nacional de Imunizações. Quando nós conseguimos eliminar e erradicar as doenças e elas não matam mais, elas não internam mais, elas parecem que não são um problema de saúde pública, porque nós fizemos o nosso dever de casa, tivemos elevado as coberturas vacinais e conseguimos vacinar um grande número de pessoas, isso fez com que a população acreditasse que não há necessidade mais de vacinar e a vacina passa a ser um fenômeno secundário, tanto para a gestante quanto para a criança. E se começa também a pensar que o evento adverso se sobrepõe ao risco da doença e nós sabemos que isso não é verdade. O risco de evento adverso é infinitamente menor do que a gravidade da doença. A gente pode dar o exemplo de chave amarela, é 1 para 3 milhões uma ocorrência de um evento adverso, a letalidade da doença é de 40%, então 40% das pessoas que adquiriram inféria amarela irão infelizmente falecer. Então, é isso que a gente precisa comunicar para a população, que esse sucesso do programa tem que ser sustentável, porque se nós pararmos de vacinar a nossa população, doenças que deixaram de acontecer no nosso país voltarão a acontecer, como nós estamos vendo hoje o sarampo recrudescendo na Europa. Nós já estamos com mais de 20 mil casos de sarampo na Europa. Então, acho que esse de sabor, a gente não pode deixar que aconteça no nosso país. E nós precisamos continuar vacinando crianças e gestantes. Só para completar, porque há alguma explicação, o H3N2, ele foi muito severo nos países do Hemisfério Norte. Aqui, o número de casos ainda é pequeno. Há alguma explicação para isso? Vocês têm a possibilidade, vocês estimam de que vai haver um aumento do número de casos de H3N2 no Brasil? Obrigada. São hipóteses. Uma das hipóteses que nós temos é que, efetivamente, a vacina que estava nos Estados Unidos, no próprio Hemisfério Norte, ela não contemplava a mutação do vírus. Então, a mutação do vírus veio depois da vacina. Então, a população foi vacinada com vírus que não estava incluído na vacina. Esse vírus já foi incluído na nossa vacina e, possivelmente, esse pode ser um dos motivos de nós não termos uma alta circulação do H3N2, como a gente viu no Hemisfério Norte. Nós, ainda aqui, continuamos com a maior circulação do H1N1. Eu estou aqui, doutora Carla, tudo bom? Sobre essa questão dos tipos de vírus, eu também queria ter uma avaliação sua sobre o seguinte. Pelo material que vocês divulgaram, a maior parte dos casos agora é de H1N1. Esse cenário é diferente em relação aos outros anos e o que isso pode indicar para esse ano? Se há risco, então, de casos mais graves, como que fica essa avaliação? Não, apesar de nós termos uma maior circulação do H1N1, ele não é maior a circulação do que nos dois anos anteriores. Em 2016, nós tivemos uma elevada circulação, em 2017 foi menor e, agora, em 2018, ainda não tem uma tendência de aumento. Não se demonstra que nós vamos ter uma forte sazonalidade, como aconteceu em 2016. Mas isso ainda é muito cedo para a gente dizer. Se nós tivermos um inverno rigoroso a partir de julho e aí é o momento que você tem a maior circulação do vírus, nós podemos, sim, ter uma elevação no número de casos. Por isso que a campanha começa nos meses de maio e junho, para que, se houver uma elevada circulação do vírus, a população já deve estar devidamente vacinada. Mais uma dúvida que eu tenho é a seguinte. A senhora comentou dessa questão do sucesso do PNI, mas eu queria saber se estão outros fatores que têm sido considerados como possíveis motivos para essa menor adesão de alguns públicos. Nesse sentido, esse movimento antivacinal também pode ser considerado? E quanto que ele pode ser considerado? Eu não acredito que esse ainda seja um motivo importante no país. A gente não pode dizer que ele não existe, a gente já está vendo realmente grupos, principalmente o programa Sociedade de Saúde da Família, tem muitas vezes se colocado contra a vacina, como exemplo do HPV, dizendo que não precisa vacinar. Então, a gente começa a ver pessoas que são... que têm recomendação que não acham que precisa vacinar. Agora fugiu o nome. e começa a achar que não precisa tomar vacina. Então, você começa a ver esses grupos começando a apresentar essa informação que a gente não via antes. Mas não vejo esses grupos fortes como a gente vê na Europa e nos Estados Unidos. Ainda acredito que seja a falta de identificação da circulação da doença e de você banalizar, achar que essas doenças não são importantes e que elas não vão ter uma incidência importante na infância com a ocorrência de casos e óbitos. Mas eu acredito que a gente tem que realmente monitorar para ver se esses grupos vão se fortalecer no país, mas ainda não temos nenhuma indicação que eles tenham força para mudar o comportamento da população. Oi, Marília Marques, do G1. Eu gostaria de ouvir do ministro qual será a estratégia, de forma clara, qual será a estratégia adotada a partir de agora, durante essa uma semana, para a gente conseguir, pelo menos, atingir essa meta. Porque a gente ouve um mês e pouco de campanha e tudo mais, e aí essa meta não foi atingida. O que vai ser feito nessa uma semana para alcançar esse público-alvo? Primeiro, essa sensibilização, que eu acho que a imprensa, ela ajuda de maneira considerável na sensibilização. Segundo, várias cidades, e aí nós temos que ter ações proativas dentro das secretarias municipais de saúde, como disse aqui, o presidente Mauro, porque, se você teve um comportamento passivo de aguardar que a sua população venha a se vacinar e ela não veio, é preciso que a gente repense isso de maneira estratégica lá na ponta, lá no município, para que ele possa adotar algumas medidas. Como disse aqui o presidente Mauro, estão fazendo já a busca ativa. Isso acontece nas menores cidades. O que acontece nas maiores cidades? Aí é um trabalho que também nós estamos provocando e incentivando, que é de você ir até as escolas, as creches, ao profissional de saúde que cuida do pré-natal, para que esse público-alvo, que, para nós, o mais importante são as crianças e as gestantes nesse momento, porque os idosos e os demais. O profissional de saúde, ele tem a consciência e ele se vacina. O profissional do sistema prisional, está sendo feito o trabalho de vacinação. O idoso, ele toma a consciência e ele sabe da sua menor imunidade, ele tem imunidade, mas ele é mais propenso a ter uma imunidade enfraquecida por conta de um vírus, qualquer um, e o idoso, na hora que ele eventualmente pega uma pneumonia, ele sofre mais do que qualquer uma outra pessoa e uma criança da mesma maneira. Então, o idoso tem tido um desempenho histórico importante e acima, muito acima da média e acima das nossas necessidades. Então, para nós, hoje, a estratégia está voltada principalmente para as crianças até cinco anos, que estão ou numa creche ou estão dentro de uma escola pública ou privada. Então, nós temos que fazer esse trabalho, é um trabalho de todos, mas que vocês da imprensa vão ter um papel preponderante na hora da divulgação ou na hora de chamar atenção ou nós temos aí uma cada vez mais ideias. Então, as ideias são essas. O agente comunitário de saúde é um profissional importante para identificar se essas pessoas estão sendo vacinadas, porque ele vai até a cada uma dessas residências. Nós estamos falando de, entre agentes profissionais, o agente comunitário de saúde, o agente comunitário de endemias, de combate a endemias, nós estamos falando de 400 mil pessoas no Brasil, profissionais desse setor, que podem nos ajudar. Então, agora, o que nós entendemos é que a estratégia é a atuação mais ativa e a atuação proativa para ir buscar essas pessoas que são o nosso público-alvo. E até mesmo o Ministério, ele elaborou uma orientação de que, como a vacina, nós não temos a capacidade, o setor de saúde não tem a capacidade de obrigar a vacinar, é uma deliberação do cidadão ou daquele que é o responsável, nós estamos fazendo também uma orientação nas escolas para que, se o pai não permitir, ou a mãe ou o responsável não permitir a vacinação, ele comunique, mas que vai ter uma ação dentro de uma unidade dessa, dentro de uma creche, dentro de uma escola, para poder vacinar. se a gente for depender de que a criança leve para casa um bilhete dentro da mochila para o pai assinar falando que vai autorizar, a gente corre um risco de se perder essa ação. Agora, se nós comunicarmos de uma maneira global para toda a sociedade de que, olha, se você é contrário a vacinar o seu filho, mande a sua manifestação para a escola, nós não vamos vacinar aquela criança. Mas, para pedir a autorização dos pais, quem sabe até a própria criança que não quer tomar a vacina, que é injetável, ela nem leva para os pais esse pedido de autorizar. Então, nós temos que trabalhar com proatividade, com iniciativas. E isso nós temos visto em várias cidades que algumas cidades estão adotando essa medida e outras estão aguardando que a população vá se vacinar. em função disso, nós temos eventualmente a falta de tempo, essas comunicações que a doutora Carla falou, não acreditar, não ter visto nada de grave no seu entorno, na sua cidade. Não, ninguém morreu, ninguém passou mal, ninguém foi internado, não tem isso. Aí as pessoas acham que não vão acontecer com ela. Isso, outras doenças, a gente sabe que aconteceu exatamente isso. Não, a AIDS não é comigo, mas a AIDS não tem cara, a pneumonia não tem cara, a doença não tem cara, ela não manda um recado, e a melhor forma que nós fazemos é prevenir, e vacinar é prevenir. Então, nós vamos ter que trabalhar nesse sentido. Boa tarde, ministro, boa tarde a todos. Sou o Frederico, sou do Jornal Globo. Eu queria que você explicasse um pouquinho esse número, porque só até 9 de junho já temos quase o mesmo tanto de casos que em 2017, de óbitos e o número de casos confirmados. Tem como dar uma explicação para a gente? Não, não é no mesmo período, não é igual a 17, é no mesmo período do ano passado para o mesmo período desse de agora, entendeu? Sim, mas aqui em 2017 todinho está, 2.691 casos, e em 2018 até esse período 2.715 casos. No mesmo período de 2017 com o mesmo período de 2018. Nós estamos comparando o mesmo período. Isso, aí no mesmo período de 2018, 1.227 casos, mas casos a menos em 2017. Mas esse aumento, vocês têm uma explicação? Não, é um vírus sazonal que você pode ter um ano com maior circulação e outro com menos circulação. Se você comparar com o período de 2016, que foi o ano que a gente teve uma elevada circulação, esse número foi muito maior. Então, é isso que a gente está colocando. Mesmo esse ano, que parece que tem uma sazonalidade menor, mas se comparado ao ano passado, que foi uma sazonalidade muito baixa, é o dobro do que aconteceu no ano passado. Apesar de nós não estarmos falando o tempo todo na mídia, os casos estão ocorrendo. Então, a população tem que entender isso, que mesmo no ano com baixa sazonalidade, há uma elevada ocorrência de casos. só para entender um pouquinho melhor dessa participação de creches e escolas na vacinação. O que seria o ideal? Essas iniciativas, elas já são tomadas de forma pontual por alguns municípios? O senhor acha que deveria haver uma coisa nacional, uma ação nacional? E que tipo de... O senhor falou dessa vacinação concursória, vamos dizer assim, só se houvesse... A exceção seria não vacinar. Como é que vocês estão... Pretendem fazer isso para o próximo ano, para o próximo semestre? O que vocês estão imaginando? Obrigada. Olha, para o próximo exercício, estava até falando aqui com o doutor Osney, no próximo exercício, que eu fiz uma visita lá ao Instituto Butantan, que é quem produz a vacina. O Instituto está prevendo a capacidade de produzir cerca de 80 milhões de vacinas. Então, é bem provável que nós iremos ampliar o escopo desse público-alvo, talvez não mudando o público-alvo, mas vacina-se crianças até 6 anos ou até 7 anos, ou pessoas com idade a partir de 55 anos e não de 60 anos. Então, é isso que pode acontecer. Que é o que vai acontecer a partir do dia 25, quando nós falamos aqui. A partir do dia 25, qualquer cidadão que possa ir e que se enquadre nessa nova régua de idade, as crianças até 9 anos e as pessoas de idade de 55 anos até 60 anos, que não estão contempladas como público-alvo, vão poder ser vacinadas. E aí nós acreditamos que as 60 milhões de doses vão ser consumidas rapidamente, quem sabe aí nos próximos dias. Então, a estratégia para o ano que vem é também perceber aquilo que vai acontecer no Hemisfério Norte, porque nós vamos ter que analisar o que aconteceu no inverno do Hemisfério Norte, que será no final desse ano, para que a gente possa traçar as nossas estratégias, fazer a produção das vacinas e determinar quais serão os vírus que comporão ali a vacina ou as cepas como são conhecidos. Então, desse ano, nós estamos trabalhando com uma vacina trivalente. No ano que vem podemos estar em uma quadrivalente, que é o bem provável que a gente vai fazer. Acho que é isso, doutora Carla, que nós vamos fazer. Então, a estratégia vai depender muito daquilo que acontecer no Hemisfério Norte a partir de setembro. desculpe, eu gostaria de saber não a composição da vacina, sim a oferta da vacina em creches e escolas, se isso vai ser feito nacionalmente, se vai ser feito algum tipo de ênfase para que isso seja feito e que a vacina seja a praxe e não a exceção na escola. Acho que cada ano que passa, nós vamos fazer um diálogo principalmente com o Conasemes, que está aqui representada pelo doutor Mauro, que é o representante dos secretários municipais de saúde de todo o Brasil, onde nós vamos fazer uma avaliação de qual foi o resultado que alcançamos nesse período, o que podemos fazer para melhorar e que estratégias de sucesso foram realizadas, lembrando sempre que o Brasil é esse tamanho que vocês viram aqui, regionalidades, locais diferentes, culturas diferentes, então, nós vamos ter que trabalhar. Agora, o que nós não podemos ficar passivos é perceber que há dispersões grandes no país. Você olha a região norte, você vê o Amapá com 98% de vacinação e você olha o estado de Roraima com 53%. Você vem para a região sudeste e olha o estado de Minas Gerais e do Espírito Santo acima de 85% e você vai ao Rio de Janeiro e São Paulo. São regiões iguais, são públicos muito parecidos. Você vai para a região sul, a dispersão é um pouco menor e na região nordeste da mesma maneira. A dispersão é um pouco menor, vai de 78% a 93%. É uma dispersão. Mas nós temos que sentar com os secretários estaduais de saúde, temos que sentar com os secretários municipais de saúde, aqui representados pelo secretário Mauro, e nós vamos ter que avaliar o que foi feito de correto, chamar, por exemplo, o Amapá. O que ele fez? Chamar Minas Gerais com 85%, que é o terceiro estado da federação. Então, nós temos que chamar aqueles que não fizeram, aqueles que fizeram, para que a gente possa implementar estratégias. Agora, essa estratégia de ir a uma escola, de proporcionar que os idosos, que na maioria das vezes possam estar aposentados e ter tempo, e a criança que depende do seu gestor, do seu pai, da sua mãe, do seu responsável, para levá-la a um posto de vacinação, e ele trabalha a semana inteira, como é que nós podemos fazer isso. Por isso que nós fazemos o dia D. O dia D é um dia, que é um sábado, para poder proporcionar, levar essas pessoas para fazerem a vacinação. Aqueles que não têm tempo durante um dia de semana. Ou nós fazermos, de alguma maneira, alguma ação que fica pontual, como nas creches, como nas maternidades, como em algum ambiente que nós possamos ter uma atuação de maneira proativa, da mesma forma que nós fazemos com o profissional de saúde, que está ali e ele mesmo se vacina. Com o setor prisional, que ele mesmo se vacina, ou que nós iremos até lá no sistema prisional para vacinar essas pessoas que estão impedidas de terem um acesso. da mesma maneira que essas crianças que é historicamente o mais baixo desempenho na vacinação. E nos preocupa demais, nos preocupa muito uma criança não ser vacinada. Então, nós temos que encontrar essas alternativas. Essas serão as estratégias. que são as 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 Legenda Adriana Zanotto